Oi, neném. Oi, coisa linda. Segui a câmera. Coisa fofa. Júlia. Júlia, olha o que eu tenho aqui pra você. Quem é? Quem é? Quem é, neném? Ai. Quem é? Para um futuro consciente e cuidir do meio ambiente. Onde é rumo lugar aí que eu quero assistir também. É o Lono José. Se diga, mané. É o Lono. É o Lono, chora. O Lono. O Lono. Olha aqui, neném o Lono. O Lono. O Lono. A mamãe brana Pronto, pronto Você riu Onde tu é, Pão, querida?